Fala galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui com o notebook da minha esposa e apresentou esse probleminha aqui, essa frase não tava conseguindo entrar mais no perfil dela como se tivesse corrompido aqui o arquivo então eu vou ensinar aqui como é que eu fiz pra poder resolver esse problema, né? caso tenha assistido isso, que esteja acontecendo aí com vocês também pelo menos foi o que funcionou aqui com a gente, beleza? Então é o seguinte, ao tentar acessar, né? A gente bota a senha ou vai entrar no sistema, não funciona a gente aperta OK e aí volta aqui pra poder você botar o logo e senha, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai segurar aqui a tecla Shift nesse momento aqui e vai aqui nesse cantinho e reinicia mantendo a tecla Shift pressionada, beleza? Vamos manter aqui, né? Aguardar pra poder a gente entrar aqui nas configurações de inicialização do Windows pra ver se tem como resolver esse problema, né? OK, ele já tá aqui preparando vamos aguardar abrir aqui o menu pronto, apareceu, já posso soltar lembrando que eu tô usando aqui o Windows 11, né? mas acredito que seja o mesmo procedimento com o Windows 10 você vem aqui em solução de problemas vem aqui em opções avançadas e aqui em opções avançadas você vai aqui nessa opçãozinha aqui, restauração do sistema aguarda aqui os minutos, vamos avançar, né? pra ver o que ele sugere tem aqui alguns pontos de restauração de evento, né? com o Windows Update que ele fez aqui então eu vou botar aqui o mais recente possível, né? que foi, deixa eu dar um lado aqui esse último 15 do 8, às vezes 22, vamos ver aqui ele tá falando que você vai iniciar a restauração do sistema não tem como interromper então vamos ter que aguardar aqui o procedimento pode ser que demore alguns minutos aqui ou uma hora, dependendo do seu computador vamos editar aqui pra ficar o vídeo mais rápido pronto, a restauração aqui foi feita com êxito, né? foi restaurada aqui pro dia 15, há 5 dias atrás e os meus documentos não foram afetados então vamos ver aqui se realmente deu certo vamos reiniciar aqui o computador tentar fazer o log aqui pra ver se ele aceita, né? que dia 15, pelo menos ainda estava funcionando o acesso sem nenhum tipo de problema tudo bem, vamos colocar aqui a senha vamos aguardar se ele vai entrar e funcionou, galera voltou aqui a funcionar normalmente tá aqui a mensagem ainda da restauração do sistema a restauração do sistema concluída com êxito tá? então pode ser que tenha sido alguma atualização do Windows do Windows Update que tenha dado algum bug aqui nos arquivos de usuário, não sei mas é isso, beleza? bom, se foi útil pra você esse vídeo então deixa o like aqui no vídeo, tá? deixa aí seus comentários se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar vou responder a vocês, beleza? compartilha aí com quem estiver precisando e é isso valeu, até a próxima